E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e seja bem-vindos a... Nossa fi, passa agora mó tona aqui E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero fazer um negócio aqui com vocês um pouco diferente Vamos ver se vai dar certo Eu quero ver junto com vocês os primeiros vídeos do Windows Se vocês curtiram essa ideia eu faço um quadro aqui no canal Pra gente reagir a outros youtubers também, os primeiros vídeos deles Pra gente ver como que era o passado desses canais Então já deixa o seu like e comenta aí qual canal que você quer que eu traga no próximo vídeo O Dark, o João, comenta aí Outra coisa também é lembrar vocês, o primeiro link na descrição é da minha página na Streamcraft Onde eu faço live Então se você quer participar das lives, conversar um pouco comigo Entra aí no primeiro link e também o meu Instagram tá aí na descrição Thiago Nadealtix, segue lá Então vamos lá, eu abri aqui o canal do WANTE, coloquei na aba aqui em vídeos E eu vou classificar por data de inclusão mais antigo Pra gente ver os primeiros vídeos do WANTE Mano, eu acho que todo mundo que começou no YouTube há uns anos atrás Começou gravando Minecraft, não é possível, velho Todo mundo Não que eu tenha começado com Minecraft também, certo? Não, eu não gravei Minecraft no começo Mas sem zoeira, todo mundo antigamente gravava Minecraft, mano Até o WANTE, eu não esperava que o WANTE tinha gravado Então ele tinha uma série aqui de Escape the Cage, né No Minecraft Superval E a gente vai ver o primeiro vídeo dele Provavelmente não tem Facecam nem nada E depois eu quero procurar junto com vocês algum vídeo Onde aparece o rosto dele Pra gente ver o WANTE Há uns anos atrás e dar um pouco de risada Me desculpa o WANTE, tá? Mas vamos lá, vou botar o fone, vocês sabem a regra Botei o fone Automaticamente vocês tem que deixar o like Agora é obrigatório Então vamos lá, vamos ver aqui o primeiro vídeo Introdu... Eu tô com vontade de rir antes já Então vamos lá, o primeiro vídeo que ele postou Foi dia 12 de janeiro de 2012 Eu não sei se ele excluiu outros vídeos Mas é o primeiro vídeo aqui no canal E o título do vídeo é Minecraft Introdução e Violar Galinhas Português Violar Galinhas Vamos ver, vamos ver Então, go! Nossa, ele começou xingando já? Aê, boas pessoal, meu nome é WANTE E este é o primeiro vídeo de Minecraft Voz de adolescente? Em português Porque eu já tenho um canal Onde já faço há algum tempo Gameplays em inglês Chamado WANTE Que é basicamente um jogo de terror Peraí, peraí, peraí Dei pausa aqui Ele tinha um outro canal O WANTE PLAYS Ah, eu vou procurar Eu vou procurar Porque o objetivo aqui do vídeo É a gente procurar o primeiro vídeo dele Vamos ver se ainda tá no ar, né? Não, ele não excluiu Vamos ver, vamos ver Nossa, tem vídeo em Facebook Ah, não Eu vou ver esse canal aqui Eu vou ver esse canal Desculpa, WANTE Tem um vídeo aqui de aniversário dele de 2011 Então vamos deixar ele aqui, esse vídeo E vamos continuar vendo esse do Minecraft Depois a gente vê do WANTE PLAYS Que é em inglês, né? GO Continuar aqui Ou seja, uma webcam E pá Eu sinceramente Eu sempre quis estar em contato Com a comunidade portuguesa E tenho muitas pessoas Ao longo do dia É, há sete anos atrás A comunidade portuguesa Não era tão forte no YouTube, né? Tipo, ah pá Se os teus gameplays fossem portugueses Ias ter mais pessoas a ver e tal E esses comentários fizeram-me pensar Porque assim Uma pessoa quando tá a fazer Quando tá a fazer gameplays em inglês Tá em contato com a comunidade inglesa Também com portugueses, né? Que já era forte Mas, pá Não sinto aquela coisa de De estar a... Aí tal É pá Isto aqui deu assim um bocado de lag Mas pronto Isto não é normal Nossa Se enrolando tudo Pessoal Isto é só uma pequena introdução ao meu canal Do canal Beleza O que é que se vai passar neste canal Não vou fazer a música de Minecraft Vou fazer... Vou jogar... Ah, eu dei pausa de novo, galera É muito engraçadinho Que eu falava Nesse canal Fazer o Minecraft Tá, a gente já viu um pouquinho Do primeiro vídeo dele Que foi Minecraft Acho que, mano É a base de todo o canal do YouTube De 5 anos pra trás Todo mundo começou com Minecraft Até que tá boa a gameplay Mas não é o primeiro vídeo dele realmente, né? Não é aquele primeiro vídeo Que o cara foi lá e gravou no YouTube O primeiro vídeo Não Ele já tinha outros vídeos No outro canal Que a gente vai ver agora Que é o AntePlays Que é um canal em inglês Então eu não vou ver nenhum outro vídeo dele antigo aqui Que ele gravava Amnésia Silent Hill Ele gravava bastante jogos Só que era tudo em inglês Então eu vou procurar um vídeo aqui Com... Ah, achei Um vídeo com o rostinho do Ante De dois... Ai, mano Eu vou colocar aí pra vocês Calma aí Vou colocar no zero, zero aqui, ó It's my birthday Vamos ver esse vídeo dele em 2011 Dia 9 do 12 Foi um mês antes Daquele outro vídeo lá Go! Hey, guys Ante aqui Então Hoje é meu dia And I just wanted to tell you that There will be a new video today Because as you know It's my birthday And I'm going out With some friends And all that crap Passar com os amigos dele Sei lá o que Mas tem um problema Amanhã Amanhã Sim, amanhã Vou fazer esse vídeo Ah, já não sei inglês Eu só sei um pouquinho Nesse vídeo Agora Não sei o que é Hushed Acho que ele tá falando Que é melhor gravar um vídeo Desse no aniversário Sei lá Obrigado por assistir esse vídeo E... Tchau Tá bom É, o Ante é um cara Bilingue, então Não sabia disso Não sabia Da hora Bom, vocês viram aí o rostinho do Ante De um tempinho atrás Mas eu quero ver um vídeo dele No canal do Ante mesmo Aqui Ele tinha um outro canal O Ante Play De inglês Da hora, da hora Mano Não sabia que ele tinha começado em inglês Perguntas e respostas 2 Do canal dele Do Ante Em 2012 Só que foi em abril Esse daqui Vamos ver Go Parece só uma vassoura, né Tô brincando, hein, gente Nossa barba melhorou muito do Ante, hein Tá massa agora Beleza Parece mesmo Parecia mesmo com esse cabelo assim Pra tirar fotografias Ah, tive com o David Luiz Da hora, da hora Todo mundo quer cabeludo Galera vai falar que parece o David Luiz Quando eu entro assim No lugar As pessoas ficam Olham assim Mas depois fazem assim Mas depois olham Porque é pá Não sei Será que é do cabelo Próxima pergunta Vem do Mick Buterhood Tá parecendo com o cabelo aí Do jogador do Arsenal Vamos ver Vamos ver Ele não especificou Se eram portugueses Ou ingleses Ou brasileiros Mas eu vou responder Ah, já Tinha um público Brasileiro naquela época Um daqueles mais conhecidos O meu favorito brasileiro É o Monarque Oh, Monarque É, Ferromônus Cabeçudo O Venom É o PewDiePie Muitos de vocês devem conhecer PewDiePie Em português Tem que dizer que é o Respect Respect? Porque ele faz vídeos Complexos, pai Ele faz vídeos Que conseguem manter o pessoal Aterro Ah, não sei Quem que é o Respect Vou pesquisar depois Mas beleza Já deu um minutinho e pouco Já deu pra gente ter uma ideia aqui De como que era o Ant Antigamente Cara, curti demais Eu acho da hora ver Esses canais Que são hoje grandes Antigamente Pra gente ver a evolução E mostrar pra galera aí Que, mano Nunca a gente começa bem Sempre começa errado Ainda mais no YouTube A gente começa com vergonha Começa gravando mal Apenas começa, tá? Começa Eu falo isso porque muita gente Às vezes comenta Ah, Tia, eu quero criar um canal Mas não sei como começar Ou às vezes Amigo meu fala E, mano, o segredo É só você começar Não importa se tá ruim No começo Porque com o tempo Você vai aprimorando Você vai pegando o jeito Você consegue gravar melhor Você vai se acostumando melhor O Ant é um exemplo Você vê que Ele já falava bem Até há sete anos atrás Mas vocês verem Que a evolução dele Pra hoje É muito grande E eu acho da hora isso E eu peço que Eu tomara, né? Que o Ant não fique bravo comigo Por estar vendo ele Antigamente O Davi Luiz Mas eu curti Lembrando a vocês Se vocês curtiram essa ideia Comentem aí de qual YouTuber Vocês querem que eu faça No próximo vídeo Que eu reage aí O começo de algum canal E é isso então Me segue no Instagram Que tá na descrição Tiago Leão Tix Também tá o meu canal De stream aí Se vocês quiserem me seguir lá Pra gente conversar um pouco em live Até o próximo vídeo E tchau